Boa noite pessoal, tudo bom? Eu sou o Marlos do Meliponária de Pará Vamos chegar que a gente vai conversar sobre a Bailers hoje Vamos já convidar aqui a nossa convidada de hoje Obrigado Boa noite Boa noite amigo Tudo bom Isabel? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tô bem, você tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente Ah, então ótimo Como é que você está? Como é que estão essas abelhas? Tô bem, tô aqui na Chapada Diamantina agora Olha só É Eu fico vendo só as fotos que o professor já tava postando Do passeio que vocês fizeram, né? E aí eu ficava só em beijinho É Ali foi bom, ali foi pelo norte da Chapada Aqui eu tô mais ou menos pelo centro da Chapada Posso falar que você vier aqui é um lugar pra conhecer, viu Marlos? Não, vou voltar aí pra poder conhecer isso aí já O professor já falava antes de eu ter conhecido a Bahia E agora, depois que eu conheci, eu tenho que voltar aí pra conhecer a Chapada É É incrível Conhecer a Urusso do Chão Sim, eu fico só vendo só por fotos, né? O pessoal tá chegando já aí Então vamos já começar aqui a nossa live Boa noite, pessoal Pra quem ainda não me conhece Eu sou Marlos do Meliponários do Pará Aqui de Manaus, Amazonas Nós vamos começar uma série de lives aqui no nosso Instagram Com nossos amigos aqui, meliponicultores, doutores, pesquisadores Tem bastante conteúdo pra gente poder fazer de lives aí E hoje nós vamos começar aqui com a minha querida amiga Isabel E ela vai falar um pouco do conhecimento dela que ela tem aí com as abelhas Que ela tem meliponários lá na Bahia E vamos ver o que ela tem pra conhecer Boa noite, Isabel Boa noite, Marlos Tudo bom? Fique à vontade Se apresente pra que ela possa me conhecer Muito obrigada por esse convite A gente gosta muito, né? De falar com abelhas De falar com abelhas com os amigos E de poder divulgar um pouquinho mais Os seres incríveis Eu sou Isabel Eu moro na ilha de Taparica, na Bahia Eu sou meu aliponário lá Tá bem a sua conexão? Tá, tá bem Tô lhe ouvindo bem Vou contar um pouquinho da história, como é que começou E aí a gente entra no tema, certo? Tá ótimo Pode ficar à vontade A gente quer lhe conhecer As abelhas entraram na minha vida, assim Profissionalmente, digamos assim Em 2003 Eu era estudante de Biologia Estadiária do Laboratório de Abelhas da IBDA A distinta IBDA, né? Fui colega de Marcos Abelha Na IBDA Fui colega da professora Favísia Fui colega da Alvanice Que hoje tá no Laboratório de Análise de Mel Aqui do órgão do estado da Bahia Uma coisa muito boa E outras pessoas Que já estão em outro caminho Nem trabalham mais com abelha Mas que fizeram parte da minha formação E principalmente Fez uma Deu uma marca muito importante Nesse início com as abelhas Foi o Um projeto que eu participei Com o povo indígena Pancararé Boa noite Boa noite, abraço Galera de Mar Grande Eu comecei a trabalhar com o povo Pancararé Que era um povo que vivia Em parte, né? Do extrativismo Aquela coisa de tirar o bel Não mato Principalmente pra remédio, né? E a gente tinha Uma ideia de apresentar pra eles Também a melicana e cultura Porque ali Ele é um lugar de Grande importância da Caatinga Onde eles vivem De muitas espécies raras Muitas, inclusive abelhas, né? E aí eu me encantei Na verdade Que com o que eles tinham Muito mais pra ensinar Do que eu Com certeza Mas eu jovenzinho É Jovenzinho achando Que ia ensinar alguma coisa Pra alguém, né? E acabei Passando a monografia Sobre o conhecimento Que eles tinham Sobre a biologia E a ecologia das abelhas Nativas Esse é o ferrão Que eles chamam de A bea mansa A bea mansa Aí eu vou Pra ilustrar um pouquinho O que que era Esse conhecimento Que eles tinham, né? Sobre as abelhas Por exemplo Antes mesmo De sair algum artigo Falando sobre isso Eles já diziam Manda açaia Perto do rio Ela gosta de terra De favelera Moça branca Enchapada de murici O urussu gosta de banchada Que tem barro Então ele A gente fala muito De criar abelhas É É como se fosse A questão da terra firme, né? Da A terra firme Dos igarapés Essa questão Da distribuição Das abelhas E isso já traz Uma lição Pra gente Da meliconicultura Que as abelhas São sensíveis A mudança De vegetação De temperatura De altitude Que eles insistiam Com a gente Que não adiantava A gente mudá-la De lugar Que elas não iam Não iam gostar E E uma outra coisa Que eu achava Muito interessante É que eles criavam Um cortiço Que não dá pra gente Ficar fazendo Revisão da caixa, né? A gente faz A melicultura E preza E Da alimentação Suplementar no inverno Eles criavam No cortiço E aí quando eles Iam abrir Pra tirar o mel Se não tivesse mel Ele era um estresse Pra abelhas E eles eram Muito certeiros Em saber Quando tinha mel Então tinha Todo esse conhecimento Com a relação Da colmeia Com o clima E com a vegetação Então se o inverno Foi bom A floração foi boa Pode abrir Se teve florada De uma meleia Pode abrir ali Que vai ter mel Bom, aí Depois desse trabalho Com os pancararé Eu acabei Enveredando Pra esse lado De trabalhar Com os povos indígenas Por muitos anos E me tornei Meliponicultora Tentando votar A prova Que eu tava Sugerindo ali Que eles fizessem Essa transição De serem extrativistas Para serem meliponicultores E agora Estudando no doutorado Na Ufoba Tô tentando A aprofundar mais Sobre esses conhecimentos Ecológicos Pensando Em conhecimentos De povos tradicionais De meliponicultores E o conhecimento Da academia Considerando Que todos Esses povos Nesses ambientes Produzem conhecimento Sobre as abelhas E como a gente pode Usar isso Numa meliponicultura Que seja mais Ecológica Poderia dizer Meliponicultura Agroecológica Mas Agroecológica É uma Agricultura Com base Nos princípios Ecológicos Então eu acho Que fica mais Coerente Falar em Meliponicultura Ecológica Você estava falando A respeito Da vegetação Que eles Que tem mudança Para abelha Aqui a gente tem Sobre a melipona Grande A melipona Grande Aqui em Manaus Ela já não vai bem Nos desenvolve tão bem O enxame Vai ficando meio fraco E a vegetação Dela Porque é uma vegetação Só de mudança De rio Ela ocorre mais Na vegetação Solimões E como aqui Amazonas Aqui é na parte Do rio negro Já tem essa mudança Ela já sente bastante E com certeza O pessoal aí Da terra Sabe isso E pode estar Criado, né? É um conhecimento Como você falou Já tem Só de observação Achei muito interessante Esse conhecimento De saber Quando vai ter o mel Dependendo da florada Porque como você falou A gente criava em cortiça A gente não tinha Esse manejo De olhar Como a gente tem hoje E aí fazendo essa Sabe que Quando vai pra academia É papel atrás de papel Eu gosto muito Do campo Da mão na massa Mas aí quando chega lá Você tem que explicar Por que De onde saiu Aquela informação E aí eu comecei O sertão O sertão hidrolante O pessoal contando Da importância Da malva branca Para a produção De mel Que é uma florada Digamos assim Massiva Não é o termo correto Mas quando flora Flora tudo de vez De pares De canto De canto De malva branca E ao mesmo tempo Um conhecimento Uma sabedoria De que a diversidade Da mata da Caatinga É importante Da manutenção Das palmeias Ao longo do ano E é uma coisa Que a gente aplica Por exemplo Quando a gente fala De sistema agroflorestal Para as abelhas Na escola de melicone Cultura A gente tem que pensar Numa florada Que vai ser focada Na produção E ela tem que ocorrer Em abundância Ser plantada Em abundância E uma diversidade De plantas Que vão manter As abelhas Ao longo do ano Então isso é uma coisa Interessante também De eles procurarem Botar as caixas Num lugar onde Nem é dentro Da mata completamente Nem é dentro Do sistema agrícola Exatamente Porque essa malva branca Ela nasce Depois do milho Ser colhido Então eles já botam Numa borda Que tem uma mata Que tem uma Que tem a malva branca Que tem um roçado O professor vai gerar Agradecer nos mandar Um vídeo Do meliponicultor Na Caatinga Com a malva branca Lá Tava toda florida E as caixas De eles Uma movimentação Constante A movimentação Das abelhas Bem do lado É o clarinho Né? É É Bonito E assim Nesse mapeamento Da ecologia Das abelhas Na Bahia E essa interação Com a meliponicultura A gente começa A perceber Que cada região Tem Tem algumas floradas Que são Tipo o carro-chefe Sabe? Elas estão Bem presentes Tem a malva branca No sertão O pau-pombo Aqui na Mata Atlântica A gente começa A ver Que tem algumas Floradas Que são significativas O marmeleiro Na Caatinga Apesar de morar Na Mata Atlântica Às vezes Quando eu vou falar Eu me lembro Mais de florada De Caatinga Do que de mata Porque eu trabalhei Muito Já gosto Do sertão Então tem o marmeleiro Tem o anjico Tem a própria malva Várias espécies Que são chave Na produção de mel Aqui é o taxi Por exemplo Na área de vaza O taxi domina Na época Que é a florada Do taxi Fica a vaza Todinha Todo florido Do taxi Tem até O meliponário taxi Tem o meliponário Todo taxi A gente fez Fizemos uma live Também no youtube Eu travei Você? Agora sim Bora lá Falou do meliponário taxi Eu ia falar Alguma coisa Travou Esqueci Bom É interessante Que Quando a gente Começa a criar Abelha A gente começa A observar Essa interação Entre as abelhas E as plantas Isso é uma outra Coisa que a Epidogia estuda E tem tanto Conhecimento Ali nos artigos De interação Entre planta Abelha De análise De fólen Presente no mel De visitante floral E um outro aspecto Que eu gosto Uma outra coisa Que eu gosto É de trazer isso Para o campo Como é mesmo Será que se a gente Plantar isso aqui Vai dar certo Ou poder indicar Para os meliponicultores Quais são as plantas No local Onde eles estão Que podem ser cultivadas Para melhorar a produtividade Dos meliponários Eu particularmente Trabalho com Algumas pessoas Que são muito resistentes A dar Xarope de água com açúcar Para as abelhas Por um lado Por outro lado Tem pessoas Produtores Que compreendem Que atualmente Sem isso A gente não consegue Uma produtividade Satisfatória A gente fica Nessa busca Quais são as plantas Que a gente poderia cultivar Para minimizar O uso do xarope Ou substituir Até porque Isso reduz custos E aqui na Bahia Tem uma que é bem conhecida Que é um eucalipto Uma variedade de eucalipto Que a gente plantando No inverno Ela consegue Dar uma manutenção Legal Para as abelhas Por exemplo Mas isso também É bem conhecido Na arpicultura Essas plantações Esses cultivos De espécies De entre safra Então tem girassol Tem nabo forrageiro Quando você oferta Em quantidade Para as abelhas Num período De escassez Atende bem Para elas É bem interessante Ajuda muito Como você falou Diminui os custos Quem está voltado Para a produção Isso Exatamente E aí Na escola De meliponicultura E também No doutorado Estava buscando Pensar No meliponário A gente começou Falando de conhecimento Ecológico E eu falei Por que conhecimento Ecológico Que não conhecimento Agroecológico Acho que agroecológico É essa coisa Da ecologia E empregada Na agricultura Como é que a gente Pode empregar A ecologia Então na meliponicultura E a gente pensa Muito nisso também Como é que a gente Reproduz um ambiente Onde a abelha Ficaria bem Se ela estivesse Na natureza Quando a gente Coloca na caixinha Quer ou não A gente está Criando um ambiente Que é diferente Do natural Como é que a gente Pode criar Um ambiente Que seja Favorável Para ela Justamente Com essa diversidade De plantas Criando as espécies Adaptadas ao local E criando condições De temperatura Que aí já vem A questão das caixas O local A gente vai botar O meliponário E um outro aspecto Também Dessa meliponicultura Ecológica Vamos ver se alguém Tem algum comentário Marcos Alguma pergunta Já tem alguma pergunta Aqui Boa noite Viva o Verde Boa noite A Vivenda Alten Está lhe dando parabéns Pela sua história Estou vendo o Caio Estou vendo rupestros Alguns rostos Conhecidos E braços A gente ia fazer isso aqui Pelo Youtube Que era com slide Aquela coisa toda E o Marlos falou Não, eu vou iniciar agora Olha o Claudemir Boa noite Uma série de laudes E no Instagram É essa coisa Mais conversada mesmo Então se vocês ficarem Sem perguntar O bate-papo Mas aí pode deixar As perguntas Que a gente vai A gente vai conversando E conforme Tendo perguntas A gente vai respondendo Certo O Claudemir O Claudemir Está perguntando Pode acontecer Da rainha Não produzir postura Pode acontecer Da rainha Não Não fazer postura Isso acontece Em clima frio Quando No inverno É rigoroso E No clima seco Também Quando está Extremamente seco Aqui na Caatinga Ela para a postura A gente chama Isso de Dia Dia Pausa Dia Tem um nome Técnico Isso né Tem um nome Técnico pra isso Que é uma Uma inteligência Da colmeia né Para Para reduzir os gastos Aí com a alimentação Ela reduz a população Também E acontece Dela parar a postura Quando falta Pólen Principalmente né E aí a gente Como meliponicultor Como criador De abelha Pode favorecer Fornecendo Pólen Oferta do pólen Outro dia Deu uma Deu um debate Lá nos histórios Da escola de meliponicultura Porque eu falei De ofertar Pólen A pícola Da apis melífera Mas eu sempre Ressalto Que seja um pólen De procedência Confiável Porque teve um caso Bem famoso De contaminação Das abelhas Com ferrão Por doenças De apis melífera Então é isso Você Forma um pólen De procedência Confiável Ou então Pólen De outra Espécie Que você tem De outra colmeia Que você tem No seu meliponário Para favorecer As abelhas Para que a rainha Não entre em diapaus Justamente Sempre é bom pegar De um criador Você faz isso aí Em massa Justamente por isso Isso Aqui a gente faz Muito agora Na parte do inverno Na parte do inverno Aí eu faço a alimentação Dela energética Que é o xeropo de água Com açúcar E aí eu costumo Fazer com pólen também Nessa parte Agora tem dias Que está muita chuva Essa semana Por exemplo Foram dias Quase todos de chuva E aí mesmo assim Elas estão Tem abelha Que estão com enxame Forte e está produzindo Produzir ainda Mel Está indo bem Ainda está produzindo mel É o mesmo com a chuva Em cima da alquilha de chuva Eu estava até comentando Essas dias que a gente Foi lá na inauguração Do meliponário científico Do INPA E aí eu estava comentando No passado Teve uma boca de ralo Por exemplo Que ela deu Produziu duas melgueiras De mel E aí eu colhi o mel Coletei o mel E devolvi para elas Elas usaram A seda de uma melgueira toda E a outra Elas estão armazenando Mel novamente Aí mesmo nessa época de chuva Muito bom Aqui também Esse ano está bem bom De mel Ano passado foi ruim Por causa do excesso Das chuvas Mas esse ano O nosso carro-chefe Aqui que é o Palpombo Está florindo bastante Está sendo bem bom De mel Olha aqui Bel Tem uma pergunta aqui A Sheila e Josemar Perguntou Influencia o calor Para nascer mais ou menos Pólen Eu vou só complementar Uma coisa antes Da questão do pólen Que é A possibilidade De a gente plantar As espécies Que produzem bastante pólen Então em geral Palmeiras A gente recomenda O Urucum Com certeza Sempre Para dar essa força Para as abelhas Pode acontecer Se a rainha Não produzir postura Não Como foi a pergunta Se a temperatura Influencia O calor Influencia Para nascer Mais ou menos Princesas O que a gente observa Nas colmeias É que quando É um período De floração Primavera Verão Sempre tem mais machos E mais princesas Na casa Do que em período De inverno Por exemplo Então apesar Da gente dizer Porque é calor Assim como aí Apesar da gente falar Que pode dividir Abelha o ano todo No inverno Tem que ter uma atenção Maior Porque às vezes Acontece De dividir E não dá certo A divisão Porque não tem Tanta produção De princesa E de machos Mas de princesa Principalmente É bom observar Isso No inverno É bem mais difícil Formar Fazer uma divisão Formar Às vezes Acontece de ter Mais zanganeira Isso Zanganeira Pessoal É quando Estão espalhados Quando as operárias Assumem a postura É E aí são nossos machos Viva Oveio que perguntou Algum pólen artificial? Olha Tem Tem Várias experiências Com Fonte proteica Diferente de pólen Digamos assim Salinha de sódio Algumas coisas Nesse sentido Mas eu Eu sou da linha Que Água com açúcar E pólen apícola Essas outras coisas Não Tem muita invenção Né É É porque a gente está falando De meliponicultura Ecológica Né Então mais próximo Do natural possível Porque pólen Ele é muito completo Para as abelhas E além de tudo Ele traz Micro-organismos Para elas Não é só A questão dos nutrientes Então quando você Substitui Por outra coisa Industrializada Imagina Industrializada Não está fazendo Bem Com o nosso organismo Verdade Meliponário Rio Osta Perguntou Qual a diferença Da criação de abelha Com ferrão E sem ferrão A caixa de criação Tem alguma diferença? Nossa Muita diferença Né É a criação Bom, vamos lá Criação de abelha sem ferrão Você precisa de pouco equipamento Pouco vestimenta São espécies diferentes Né Espécies que tem um comportamento Diferente Uma produtividade diferente A qualidade do mel É diferente Você pode manter Perto de casa A arte de melífero Você não pode manter Perto de casa Então são duas artes Duas tecnologias Duas práticas Completamente diferentes Tanto é que tem gente Que é da apicultura Não sabe criar abelha Confesso Apesar de que Tem algumas semelhanças Com abelhas E tal Tem gente da melicultura Que não sabe mexer Com a apicultura A apicultura Diferente A caixa é diferente Na abelha sem ferrão A gente usa a caixa Modelo ímpar Preferencialmente O pessoal da apicultura Usa a caixa Langstroth Né Marcos A água com açúcar É melhor do que A água com açúcar É melhor do que A água com mel de abelha Olha Essa pergunta É a mesma questão Do pólen Né Porque o pólen Apicultura O mel também Tem que ser de confiança E assim Pra quem tem Muitas caixas Quando a gente trabalha Com pessoal Que mexe com Produção de mel Aí fica um pouco Caro Alimentar com mel de abelha A não ser que seja Uma liponicultora E apicultora Ao mesmo tempo Que pode oferecer O mel Das suas próprias Caixas de abelha Para as abelhas Mas a questão Do açúcar Que a princípio É a mesma substância Que tem no Nectar Mas a questão Do açúcar É que o açúcar branco Ele passa por um processo Químico De branqueamento Que aí É isso que não é interessante Se tiver condição De investir No açúcar De minerara Aí você já não fica Tão incomodada De dar açúcar Para as abelhas Mas tudo é uma questão Econômica também Por isso que às vezes É bom plantar Uma planta Que floresce E que oferece Aferta recurso Em abundante No período de escassez Para as abelhas Tem uma pergunta Da Dice Almeida Quais as espécies Mais adaptadas Para o semiárido Dice No semiárido A gente tem A Dice É aqui da Bahia É de uma região Aqui Buranas Que é um vaso Da roça Aqui a gente tem A melipona mandacaia Que a gente chama De mandacaia Ou mandaçaia Que ocorre ali Próximo ao Rio São Francisco Tem a melipona quadrifaciata Que é uma outra espécie De mandaçaia Tem melipona subnitida Ali em Palafão Que é a jandaíra Que em algum lugar Ele chama de Urusul Lá mesmo em Palafão Ele chama de Urusul Tem as caputicas Bonas Com uma É a jandaíra É muito linda Toda vermelhinha Foi a primeira abelha Que eu trabalhei Também está no sertão Em Palafão Tem espécie de frisil Melita Que é chamada Moça Branca No sertão Ela é chamada De abeia branca Então Abelhas maravilhosas E o semiárido Tem uma região Ali de Irecê Que tem uma meliponicultura Bem tradicional Bem antiga E bem Volumosa São muitos criadores De mandaçaia Ali naquela região O Vivo Verde comentou Que o Urusul É um bom fornecedor De polo Amo as visitas E o Samuel Está perguntando Já ouviram falar De bi-pólen Ouvi falar Sobre ter bons resultados Com a SF Não Não ouvi falar De bi-pólen Também não É uma marca Pólen Ou é uma substância Pólen Boa noite Caio CL Depois ele comenta Que está estudando Samburá Da escatotriguna E as escatotriguna São a criação Do futuro É As abelhas todas São maravilhosas As escatotrigunas Não fogem A regra Elas não têm Tanta tradição De criação Aqui no Brasil Falei besteira Porque tem um Povo indígena Aí perto de você Que cria Muito tradicionalmente A canudo Inclusive faz parte De um dos mitos De origem Aqui no Nordeste É que eu não Não me lembro De ter visto Uma criação tradicional De escatotriguna Tradicional que eu digo Marlos É assim Que vem de gerações Em gerações Lá de trás Sabe? Pender de vista Mas no México É bem tradicional E Entre o Sátira e Mauê Também é bem tradicional O manejo De escatotriguna Não tanto a criação Elas são Vidas de focológos São bem populosas Bem populosas Bem defensivas Seriam de coco queimado Esses tempos Eu tirei um pouquinho De mel De uma que eu tenho aqui Que aqui na Bahia Chama de chuba amarela É bem diferente Ela produzia um mel Bem diferente Agora como o próprio Professor Rogério fala Sempre é uma questão Da abelha E da vegetação Então se tiver Vegetação suficiente Para que ela Produza Ela vai produzir Agora Se não tiver Aí tem gente que fala Ela produz mais pólen Ela não produz mel Depende da vegetação Ali ao redor Se você tem aves Com pólen ao redor Vai tirar o néctar É Pois é Inclusive o O rei da O rei da Escapototrigona Do Brasil Que tem o Daniel Aqui que fica dizendo Que ele vai ser o rei Da Escapototrigona Da Bahia Do Brasil É o somente Então ele Ele diz que lá As abelhas dele Produzem muito mais pólen E ele acabou Investindo no próprio Produção de Bem significativa Bem interessante Muito boa A planta produz Mais néctar Quando sente a presença Do polinizador A planta produz Mais néctar Quando sente a presença Do polinizador Eu não estou vendo ela Não Mas tem um artigo Que menciona isso Os pesquisadores Eles colocaram Uns sensores Ali nas plantas Eu não sei direito Como é que foi Esse negócio Porque eu li mais A divulgação científica Do que o artigo em si Mas eles disseram Que quando a abelha No caso Se aproximava Se não me engano Era uma mangangá A flor Produzia mais néctar Antes mesmo De ela chegar Então era como se a flor Já sentisse A chegada da abelha ali Porque possivelmente Tem um campo magnético Aí né Que esses seres Sentem Que a gente No dia a dia Não sente Então essa é uma história Bem interessante De interação Entre abelhas E plantas É E aí tem a Da Shirley Que é a pergunta Da postura em cada col Ela quer saber Se é normal né É Tem umas que fazem Em espiral O Mairaí Sempre faz em espiral Tem umas que fazem Aborar Tem umas que fazem Disco sobre disco né Uma nossa Urussu Nordestina Que é disco Pilazinho e disco Mas às vezes Aparece uma que faz Em espiral Como se diz Varia Meliponário Ostras Sim Nós podemos Substituir A alimentação Proteica O açúcar Normal Pelo açúcar Mascavo Acho que é aquilo Que você falou Mas aí Substituir Porque a alimentação Proteica É uma coisa né Alimentação energética É outra coisa Aí substituir O açúcar Normal Pelo açúcar Mascavo Só tem que Ficar atento Que às vezes As abelhas Não aceitam De cara E tem abelhas Que às vezes Não aceitam Então acho que O demerara Para comer Isso é melhor O Samuel Colocou aqui Sobre o Bipolen Ele fala que é uma Marca de pólen Enriquecido com Alguns minerais É um suplemento Protec para Ápios importados Eles estão fazendo Teste com a SF Mas ele escuta Pouco sobre Sim Eu vejo assim né Particularmente Que na produção De alimentos Na criação De animais Em geral Assim Há muitos caminhos Um deles É o da industrialização Da larga escala E de muita intervenção Tecnológica Assim né Vamos fazer uma comparação Com a agricultura As sementes Trangênicas Os defensivos Os adubos químicos Aí o pessoal Já pensa em Drones polinizadores Quando faltam as abelhas É uma vertente É um caminho né A gente Na melicone Cultura Até hoje Até pela Condição mesmo Das espécies Por serem nativas Por serem mais delicadas Por serem sido criadas Até pouco tempo atrás Apenas Por povos tradicionais Comunidades tradicionais É uma outra vertente É uma vertente Mais ecológica Mas essa coisa mesmo De Pensar no ecossistema Como um todo né A abelha vai coletar pólen Junto com isso Ela coleta fungos Ela coleta bactérias A que dá essencial Para a vida dela Ali dentro da colmeia Então a gente Pensa nas interações Que a gente está vendo A abelha planta E pensando Que tem outras Que a gente nem conhece Que se a gente mexer A gente pode causar Um problema ali para frente E aí começa né A abelha começa A ficar mal nutrida Falta alguma coisa Aí clima a doença Aí vem um remédio Então pensando nessa linha Nesse caminho Eu tenho muito mais A oportunidade Pelo caminho Da medicamento Ecológica Do que por um caminho Mais de produtos Industrializados Entende? Entendi A gente ainda conhece Tão pouco Sobre as abelhas Nativas sem ferrão Tão pouco mesmo Sabe nem direito Se elas estão mesmo Tão especialistas Ou tão generalistas Ou o que elas preferem Se varia conforme espécie Se varia conforme local Por que que umas São mais sensíveis Como ele falou Na capixaba Só tem sei lá Em quatro municípios Do que o ponto Ela já está aí Em todo o continente Tem muitas questões Para a gente entender ainda Né De começar já A arriscar demais É Um pouco Temeroso Mas tem um estudo Se não me engano Que compara Eu posso procurar aqui depois Que compara Essa alimentação Proteica Não sei se era Soja O que que eles usaram Com o pólen E esse estudo Em especial Não encontrou Diferença Certo? Entre Entre Uma coisa e outra E também Sempre bom lembrar Que a ápice melífera Ela já é uma abelha exótica Né Enfim Ela transita muito Ela é muito Levada Para lá e para cá Por questão de Polinização Então ela já desenvolveu Várias doenças Também Tem a questão Da produção artificial De rainha Foi um caminho Mais larga escala Que a apicultura tomou Apesar de que existe Muita apicultura Ecológica Muita apicultura Biodinâmica Com mais respeito A abelha do que essa Industrial Eu acho que é o caminho Eu também procuro Criá-las aqui Para produção Produzir enxame Produção de mel Tudo Mas Com a mínima intervenção Ou então Intervir Assim Coisa mais natural Possível Sem usar também Muita coisa industrial Você está no berço Né? As abelhas nativas Tem bastante A variedade aqui é grande Olha tem até aqui Do meliponário Rio Ostas Perguntando Aqui no estado Do Rio de Janeiro Percebi que a Oro Sul Cinzenta É mais defensiva Do que a região Do Espírito Santo Isso pode acontecer? Vai na genética? No Rio de Janeiro A Oro Sul Cinzenta Será que ela está criando Ou ele está criando Melipa Na parte do Lapa Geralmente a chamada De Oro Sul Cinzenta É a tilba do Maranhão Né? É É mais defensiva Do que a da região Do Espírito Santo Ou será Porque Oro Sul Cinzenta Ficou Qual é a espécie? Porque o nome popular Fica complexo Não ocorre Nem no Rio Nem no Espírito Santo A melipona fasciculata Que eu vejo Ser chamada Com a mente De Oro Sul Cinzenta Mas de repente Tem uma outra espécie Que a gente não está Sabendo qual é Meliponário Ostro Qual é a espécie? Mas de modo geral A defensividade Delas Tem a ver Com a espécie Então tem espécies Que são mais defensivas Tem espécies Que são Menos defensivas Naturalmente E tem a ver também Com a força Da colônia Com a população Então quando elas Estão bem populosas Quando elas estão Bem produtivas Elas costumam Ser mais defensivas Você observa Isso também lá Aqui a jupará Que quando está Forte mesmo Ela bota para correr É igual Tem que fazer Umas com proteção Porque ela não deixa Você manejar Ainda mais Elas produzem Bastante geocropos Então geralmente Quando você vai Querer olhar o inchando Observar Você tem que tirar Aquela camada De geocropos Quando você começa A tirar Elas vêm para cima Já e Defendem bem o inchando Deve Ter uma mordida Doente E aí já é mais tranquilo Olha que interessante Boca de renda Mesmo ela estando Bem forte Assim no manejo Ela não vem Tanto para cima Na verdade Para ela Goste de morder É mais retada É O que o Samuel Falou também Tem o receio Do uso de derivada De apis Mas ainda é mais seguro Que o industrial E apesar de ser viável O uso de cera Mel E polo de apis A relata de doença Vindo da apis Para a nossa SF É aquilo que a gente falou De adquirir De um criador seguro Você conhece Já Isso E a cera da apis Também Às vezes você compra Na internet E vem com parafina Misturada É horrível O que vem O que vem Da outra Também comentou Que prefere A manipulicultura Mais ecológica Eu acho que eu parei Aqui Meio ruim De ficar acompanhando As mensagens É Fiquei mais subindo Meio de pôr Parabéns Parabéns Show Festival de informações Travou Travou Para mim aqui Não consigo Mas eu tinha Uma pergunta De um perfil Com nome Ai meu Deus Malu Desculpa Estou bagunçando tudo Aqui Travou Mas ainda dá Para poder ler Aqui Passado Aqui Ev Vessamu Vessamu Leves Falou Sobre as Capitão Tribuna Aqui em cima É bom Apertar Na Interrogação Para fazer a pergunta Que ela fica Salva Tudo no lugar Só Aqui Tenho receio Do uso De derivados De áudios Ah Foi o que você Leu agora Né É Na interrogação Só tem uma Pergunta Do Célio De vira Mas para que a gente Respondeu já Se a planta sente A presença Do polinizador Aqui Acabaram as Últimas Perguntas Tá Meliponário Falou Qual a espécie Lá do Rio Né Aqui Achei A Escapitotrigona Tem uma Boa Variedade Entre elas Canudos E tubunas São frequentes Aqui no sul Também São bem Populosas Produzem Muito samburá Talvez Um plantel Descapto Seja viável Para a coleta Sim Escapitotrigona Se não me engano São quase Trinta Espécies São várias Espécies Né Diferentes Namos Populares Aqui na Bahia Tem a Escapitotrigona Xantótica Pochica Subiba Por enquanto Que eu saiba Essas três E aí Tem várias Outras E essa questão Do que elas Produzem Se mel Ou pólen É isso Provavelmente Uma questão De vegetação Aí né E Boas Produtoras De própolis Produz bastante Mes É igual Aqui também Ela tem Escapitotrigona Nigrioíta Foi até uma Que o professor Rogério Que também ajudou Lá com Alguém Para a gente Reconhecer Isso Que a gente Antigamente Chamava aqui Que era Xantótica Só que não era A mesma E é uma Abelha Que produz Bastante Tem aquele Cheirinho Um pouco Mais fraco De coco Mas ela lembra Um pouquinho Ela é muito Muito linda Ela aparece Bastante Mas ela tem A entrada Bem diferente Da Xantótica Daqui Sim Aquela Xantótica Abre o canudo Aquele funil Bem bonito E essa aqui Vai um canudo Assim Às vezes Ela até afina Na ponta Ainda É Deixa eu ver Aqui Acabaram as últimas Perguntas Você tem Algum curso Em vista Na Amazon Vamos fazer Um agora Vamos fazer Um lá Na Amazon Mel Com o João Vai ter um Agora Dia 19 Um dia de campo Que a gente vai fazer E aí Vamos fazer Sobre produção De enxames Para quem está Interessado Em produzir enxames O ano todo Que quiser trabalhar Com venda De enxames Aí vamos ter Também uma aula De transferência De um enxame Para caixa ímpar E aí No final do mês A gente está fazendo Aquele E vai ter o terceiro Que é o curso De iniciantes A gente está A gente está O meu Tem uma boa turma Que começou Aí Estão Começando Na meliponicultura Aqui A gente ainda Nem conhecia Nada sobre abelha Está conhecendo Agora Já começando Muito bom E aquele meliponário É uma sala De aula Referente Sim Lá Tem Tem muitas espécies Dá para poder ver Lá de perto No curso Para iniciantes A gente faz Os maneiros Os maneiros Iniciados A alimentação As divisões E aí Também tem A prova de mel Conhecendo os enxames Abrindo as caixas Então Dá para poder Você Que está iniciando Conhecer as espécies De perto Que às vezes São vocês As escutas de nome Quem não tem As espécies Para criar Fica mais fácil Para você Acompanhar de perto Com certeza Nada melhor Do que a prática Verdade E é meio Complementar O que a gente Vai fazer No dia 18 Professor Rogério E eu A gente vai fazer Um curso De produção De mel Olha aí Aqui Na ilha de Taparica Lá na ilha de Taparica E produção De mel De Urussu Que é a abelha Mais produtiva Nossa aqui E aí todo o manejo Ao longo do ano Que você precisa ter Para chegar A produzir mel No período apropriado Que para a gente Aqui é primavera e verão Entre outubro e março Às vezes fica mais estreito Às vezes fica mais ampla Essa janela E é isso que a gente Vinha conversando aqui O que plantar no inverno Para fortalecer as abelhas Quanto tempo Fazer revisão O que é uma abelha forte O que é uma abelha fraca Que eu vejo que ainda tem gente Às vezes que não sabe Nem identificar Sabe Se ela está bem Se não está Acha que a abelha está bem Na verdade ela está fraca Em que ponto ela tem que estar Quando chegar Na época das floradas principais Para a produção de mel Quais são E o que a gente pode Plantar em consórcio Para Comerir essa produtividade Então vai ser mais ou menos Esse foco Agora tem uma casa do mel Aqui quase finalizada Da associação local A gente vai ver se faz Uma visita Vamos começar com o café da manhã Para o pessoal chegar no horário Um café da manhã Com receitas Usando produtos Das abelhas sem ferrão Pronto Viva o Verde perguntou Amo as artes Nas entradas das nordestinas As minhas pouco produzem Alguma recomendação? Desculpa Eu não ouvi As perguntas não estão aparecendo Para mim Eu acho que minha internet Estou gravada Não, essa aqui Ela fez na interrogação Amo as artes Nas entradas das nordestinas As minhas pouco produzem Alguma recomendação? Isso aí é uma coisa dela Sabe como é? Tem gente que gosta De encher a casa Na frente de flor Plantar Um monte de vasos Tem gente que gosta De tudo calçado É desse jeito Às vezes quando muda A rainha O costume muda Mas aqui eu tenho Umas abelhas Bem antigas Assim Que por vida Não fazem Entrada armamentada E já tem outras E já tem outras que É uma Estão passando É A entrada toda Trabalhada Grandona Eu acho que isso aí É dela Que também aparece A boca de renda A boca de renda A gente faz Muito assim Tem entrada Bonitona Toda rendada Bonita E outros Bem pequenos Já quase que não faz A entrada Daqui a pouco Vocês convide Também aqui no YouTube Entende tudo Das melípolas São as nossas preferidas Dele É E o prazer De ter aula com ele Foi muito bom Muito bom E pra quem tá Assistindo a gente E não conhece O professor Rogério É o Rogério Marcos Alves Né Ele É um grande especialista Em meliponicultura Passou um tempo Lá no IMPA Inspirando Ensinando o pessoal E é aqui da Bahia E é um Grande parceiro Uma grande pessoa Um grande pesquisador É por isso que a gente Tá sempre Mencionando Já escreveu vários livros A gente Sentiu bastante A gente A gente Começa A voltar Nessa área De produção Antes era muito Nessa área De criar Preservar Somente a abelha E aí Não tinha tanto A gente aqui Viva uma área rica Como você falou Também Nas espécies A gente não tinha tanto Voltado pra produção São poucos Criadores Que estão voltados Pra essa parte Mas aí O professor Rogério Passou isso um ano Aqui conosco E incentivou bastante Muito bom Boa noite Eu tô achando muito bom Isso porque Quando eu produzi mel A primeira vez na minha vida Foi em 2006 Ou foi em 2007 A primeira colheita Eu não sabia o que fazer Com aquele mel Eu não conhecia Não queria dar o valor Que eu achava que tinha Não tinha pra onde vender Era muito mel Pra pouca pessoa Interessada E hoje em dia Eu tenho a impressão De que a balança Virou um pouco A gente chega Uma época do ano Que falta mel E que falta mesmo A gente produzindo Porque é um bicho delicado De trabalhar Tem que ter vegetação Vegetação às vezes Pra além da sua propriedade Não basta você achar Que vai comprar Um pedaço de terra Uma galinha Vai dar ração E ela vai produzir ovo A abelha não A abelha você às vezes Depende de uma massa Então é uma questão delicada Mesmo assim Produzir o mel Das abelhas nativas Sem ferrante Mas hoje Tem muito mais informação Porque antes Usavam muito o mel Assim mais pra remédio Hoje já tem Essa área de gastronomia Já tem produtos Com mel Então hoje já está bem E variou bastante Como você falou Até isso aí Já ajudou bastante Com certeza Esse movimento Do set de cozinha Foi muito significativo Pra divulgação Das abelhas nativas Tanto o mel Quanto o samburá O próprio Abre os horizontes Pra gente ver Que não é só Usar o remédio É Exatamente Samuel perguntando Se soubemos algo Na criação Das escapas Mais de uma espécie No caso Elas tomaram posse De uma caixa Da outra Olha Eu já passei Pela experiência De elas tomarem A caixa De Minas Urusul Mas Uma da outra Nunca Nunca vi Isso acontecer não Até porque Aqui Só tem duas espécies Que ocorrem Na mata A outra é mais de caatinga Então nem teria A possibilidade De criá-las Pensando que a gente Só procura criar As espécies Que ocorrem Naturalmente No local E teve uma criação Pode falar Só pra concluir Que eu visitei Recentemente Uma criação De escapas Da trigona E as caixas Ficavam bem juntinhas Uma da outra E elas nem Ao menos brigavam Assim Eu também Cri-las em prateleira Também tem Alguns enxames E aí Quando eu tinha Ela aqui em casa Que eu não tenho Mais agora E aí Logo que eu Inseri elas aqui Teve um problema Grande de briga Com a boca de renda Teve um dia Que a boca de renda Estava querendo invadir As caixas delas E no outro dia Elas estavam invadindo A caixa da boca de renda E tomaram a entrada De renda A entrada da boca Ela fez de entrada Ficaram em posição de guarda E não deixar a boca de renda Entrar Foi uma confusão Até resolver Mas depois ficaram em paz Mas pra evitar brigas Eu tirei elas daqui E aí Você levou elas pra onde? Elas estão no sítio Que eu criei lá Depois do João Elas estão lá Aí lá Também É a área de ocorrência Dela E estão indo bem Mas elas estão juntas Elas entre si Estão juntas Umas das outras Juntas Aqui também já criaram Em cartilheira Já juntas E lá também Criaram em cartilheira Também O João também Entra pra casa Quando a gente chega perto E aqui eu estou tendo Que separar Porque não dá Pra ficar do lado Elas ficam brigando Com tudo Por Iraí Toda vez que eu vou fazer A revisão da Iraí Tem um monte de Urussu Comificada lá dentro Então tem alguns casos Aqui o que acontece Aqui o que acontece é o seguinte A Iraí Por exemplo Como são todas Mais ou menos filhas Uma da outra Tem um parentesco Eu imagino Elas ficam perto E até entram Uma na casa da outra Não tem problema nenhum Mas eu já vi casos Por exemplo De um enxame De uma colônia nativa Na árvore Por exemplo Atacar uma colônia nativa Até quase matar também Mesma espécie Então Olha só Realmente São muitas coisas A gente tem que entender Tem uma aqui Outra Comecei há pouco tempo Na meliponicultura Moro no norte de Minas E lá é muito seco Tem alguma espécie Que você daria melhor Nessa região No norte de Minas Eu já trabalhei lá Na região de Januária Itacarambi Montalvânia Ali eu vi muita abelha No chão Ela já é a trigona E Tem mandaçaia ali também Com certeza Tem esse capto a trigona Com certeza Tem esse jamelita Talvez a doiderlene Tem várias espécies Nesse semiárido aí Tudo parecido Com o que tem aqui Na Bahia A lista de espécies Que ocorre por aí Para que seja parecido Com a lista de espécies Que ocorre aqui na Bahia Se você quiser Se você quiser Dê o nome certinho Das espécies Meliponário Agrofilador Depois me manda uma mensagem No inbox Da escola de meliponicultura A gente tem as legislações estaduais Cada estado tem Muitos estados Tem legislação estadual Os estados que ainda não tem Você segue Aquele cadastro do IBAMA CTS Cadastro Técnico Federal Mas como disse Está na Bahia Aqui você cadastra O seu criatório Na SDR Que é a Secretaria De Desenvolvimento Rural Depois você cadastra Na DAB Para poder transitar Com as colônias Porque elas fazem Controle sanitário A gente tem que saber De onde a colmeia veio Para onde vai Para caso tenha algum problema Sanitário Para poder respirar E aí você pode emitir Nota fiscal Você pode emitir Guia de transporte Animal De trânsito animal Sem problema nenhum Tendo o seu meliponário Cadastrado Samuel pergunta aqui Como é que está isso Na questão Da questão de legislação Aqui também é Tem que fazer o CTF E você faz Se cadastra no IPAM A IPAM A gente tem Três classificações Começa de 0 a 49 Em chames Aí de 49 Até 199 E acima de 200 São esses três tipos De cadastro Para você Que aí é liberado Para você criar Conforme você Dá a entrada Interessante O Samuel aqui Pergunta Como por exemplo Criar uma Escapto Débilis Próxima Escapto Xantótica Nas divisões Ou troca de rainha Trocar a espécie Acho que ele quer saber Se Nas divisões Uma espécie Pode formar outra rainha Se tem troca Eu não sei Se tem Intercruzamento Entre elas Eu não sei nem Se elas ocorrem Na mesma Na mesma Área Teria que pesquisar Mas o mais aconselhado A pedir Com o médico Conicultor É você não estar Variando tanto As espécies juntas Que aí você Abre mais Para poder ter Esses problemas Assim Eu não sei Não sei se eu entendi A pergunta Nas divisões Ou troca Troca A espécie Se consegue Formular melhor Vivenda Oltem Doutor Rogério É um abrigador De médio e pão de cultores Parece um doutor Quer Se não fosse Não estaremos aqui hoje Olha A Amazonel Está dando Uma Está deixando Vazar Informação De que breve O mal Vai ter muito Mel Da Tetragona Getei Então aí Multiplicando Ela para crescer O professor Abriu aqui Os nossos olhos Para a produção Do mel Dela E aí Estamos investindo Para Logo ter bastante Aguardemos Viva o verde Parabéns Para o conhecimento De informações Bacana Na Guatemala Se não me engano Ainda é a área De ocorrência Da Xunancab Que é a melipona Bíter Que é a abelha Mais famosa Da meliponicultura Que era criada Ali pelos maus Da penífona de Catan Até ali Guatemala Viva lá Na Guatemala Em 2009 Lugar lindíssimo 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 Guatemala Nicarágua América Central E tem biodiversidade Tem vulcão Tem Atlântico Pacífico Abelha Como que Boa demais Bom Aqui acabou As perguntas Estamos chegando Para quase uma hora De live Queria Agradecer Para você Até Ter disponibilizado Esse tempo Que você tem aqui Para a gente conversar Um pouco Das abelhas Agradecer Você dividir Seu conhecimento Muito obrigado Pela sua disponibilidade Eu que agradeço E vamos No Youtube Também Para a gente fazer Com slides Todo padrão O que aconteceu Esses dias Ontem Terça-feira A gente teve uma aula Do curso online Eu estava empolgada Com as leituras Do doutorado Acabei fazendo uma aula Extremamente técnica E o pessoal Ficou meio azuado Aí eu já cheguei Numa outra Hoje eu não vou falar Nada técnico Vou só conversar Com o pessoal Para não assustar A turma Mas às vezes É bom também Uma conversa Mais informal Do que ficar Uma coisa mais técnica Às vezes A pessoa até Entende e aprende mais Bacana Parabéns pelo seu trabalho Viu? Pelo meu limonado Jupará Maravilhoso Que você produz Que eu já tive A alegria De experimentar Você ainda cristalizou Nossa Graças a Deus Eu cristalizou Adoro Muito bom Obrigado Parabéns pelo seu trabalho Também Desde quando eu comecei Já acompanhava O seu trabalho Sempre foi uma referência E muito feliz De ter começado Essa live aqui Com você hoje Para mim é uma honra Valeu Querido Obrigado Sempre que você quiser Voltar aqui Para a gente conversar Se tiver alguma novidade Esteja À vontade Agradecida Obrigado Obrigado Boa noite Obrigada Semana que vem Vamos ter uma próxima live Vai ser com Nosso amigo Harrison Acho que no dia 17 E aí vamos conhecer Um pouco do melioponário Dele lá O trabalho que ele faz Com as abelhas Muito bom Obrigado Bel Tudo de bom Boa noite Tchau gente Boa noite Tchau Tchau